Fala galera, vamos resolver essa questão aqui pelo maravilhoso método da soma, uma questão de sistema. Aí você diz assim, Vould, como é que eu resolvo o sistema pelo método da soma? Você resolve cancelando uma das variáveis. Imagine que se fosse possível você cancelar a variável x, tá certo? Você poderia trabalhar só com a variável y, tá? Ou então, se fosse possível cancelar a variável y, você poderia trabalhar só com a variável x. Você ficaria com uma variável só, ficaria muito mais fácil. Vould, mas como é que eu consigo cancelar essa variável? Imagina que bem aqui fosse menos 4, tá certo? Imagina que isso aqui é menos 4. Se você tivesse 4x em cima e menos 4x embaixo, e você fosse somar isso aqui, 4x com menos 4x, você cancelaria, tá certo? Ah, Vould, mas eu não tenho menos 4 embaixo. Eu não tenho menos 4x embaixo, o que eu tenho é x. Mas preste atenção, se você multiplicar toda esta equação por menos 4, você vai gerar menos 4x aqui, ó. Tá? Você vai cancelar a equação, você vai multiplicar a equação toda por menos 4. Vould, eu posso fazer isso? Pode sim, meu querido. Pode sim, pode fazer isso sim. O mundo é nosso. Bora lá. E aí, você multiplica o primeiro aqui, ó. Vou tentar arrumar isso aqui, ó. Então, x com menos 4 vai ficar menos 4x. Vou deixar eu multiplicar o 5. 5 vezes menos 4, ó. Mais daqui com menos daqui vai dar menos aqui. Então, isso aqui fica menos, tá? Não fica mais. 5 vezes 4, 20. Isso aqui vai ficar 20y. Então, vai ficar menos 20y. E menos 19 vezes menos 4, ó. Menos daqui com menos daqui vai dar mais. 19 vezes 4 vai dar 76, ó. Você fica com 76 aqui. Agora, é só você somar tudo. Quando você soma, repare, você tem 4x positivo em cima e menos 4x embaixo. Então, você pode cancelar esses dois. Você vai somar a equação de cima com a equação de baixo. Vould, por que você multiplicou por menos 4? Porque menos 4 é o número que vai fazer com que eu cancele esses dois aqui. Como o de cima é 4, né? Eu vou multiplicar por menos 4 embaixo para poder zerar isso. Então, vai ficar y aqui em cima menos 20y. Lembra que isso aqui ficou negativo. y menos 20y vai dar subtração menos 19y, ok? Que é igual a zero mais 76. Isso aqui vai ficar igual a 76. Aí, vamos lá. Agora, eu vou calcular o valor de y. Então, esse 19 vai passar para lá negativo. Então, vai ficar y que é igual a 76 dividido por menos 19. E isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar igual a menos 4, ok? 76 dividido por 19 vai dar 4. Você tem um mais em cima aqui, um menos embaixo. Mais com menos. Vai dar menos. Isso aqui vai dar menos 4. Já achei o valor de y. Veja que foi bem rápido, tá? É bem mais rápido que o método da substituição. Agora, o que eu vou fazer para achar o valor de x? Para achar o valor de x, eu vou substituir esse valor que eu acabei de encontrar, que é o menos 4. Eu vou substituir aqui na primeira equação. Eu poderia substituir na segunda? Eu vou te poder ir. Eu vou substituir na primeira. Vou fazer aqui em cima para facilitar. Então, repare que eu fiquei com menos 4 aqui, tá certo, pessoal? Fiquei com menos 4. Isso aqui é o valor de y. Então, para achar o valor de x, vou repetir aqui o x, 4x. O y é menos 4, então vai ficar 4x menos 4, que é igual a zero, tá bom? E aí, o que eu vou fazer aqui? Só separar aqui. 4x menos 4 é igual a zero. Então, eu vou passar esse 4 aqui lá para o outro membro, tá? Ele vai positivo. Então, vai ficar 4x, que é igual a 4. E esse 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é quanto? 4 dividido por 4 é 1. Então, x é igual a 1, tá bom? Então, repare que o método da soma é bem tranquilo. Então, o que você fez aqui? Você multiplicou a segunda equação por menos 4, tá bom? Multiplicando a segunda equação por menos 4, você consegue zerar a variável x. E aí, você trabalha com a variável y. Encontrou o valor de y aqui, substituir na primeira e acha o valor de x aqui, tá certo?